José Costa, representante da JC Distribuição, está prestes a completar 60 anos de atividade. Eu vou conversar com ele. José, como é que foi ser homenageado a empresa tantas, seis décadas quase? É muita satisfação. Nós estamos num país que muitas empresas não completam 5 anos, não completam 10 anos. E graças a Deus, a gente chegando próximo aos 60 anos da empresa, é sinal que a gente está fazendo as coisas direitinho, né? E se Deus quiser, 60, 70, até chegar nos 100, é um dos objetivos que a gente consiga continuar fazendo bem feito e continuar crescendo.